Me chama outra vez Assim ó Por mim cê vai, tô nem aí Mas na verdade lá no fundo o coração não pensa assim Pode ir embora que eu tô bem aqui Só que não Tá tudo em paz, não vou sofrer Mas na verdade sei que vou sentir saudade de você Não dou braço a torcência e por acaso eu chorar Ninguém vai perceber Mas tá doendo Me chama outra vez Eu vou querer voltar, eu vou te perdoar E que saudade dessa cama Me chama outra vez Que eu vou Vou te fazer feliz, me arrependo do que fiz Me perdoa meu amor Calma do lado direito Joga a mãozinha pra cima Por mim cê vai, tô nem aí Mas na verdade lá no fundo o coração não pensa assim Pode ir embora que eu tô bem aqui Só que não Tá tudo em paz, não vou sofrer Mas na verdade sei que vou sentir saudade de você Não dou braço a torcência e por acaso eu chorar Ninguém vai perceber Fica abolindo, gente Mas tá doendo Joga a mão pra cima e canta, vai Me chama outra vez Vai Eu vou querer voltar, eu vou te perdoar E que saudade dessa cama Me chama outra vez Eu vou te fazer feliz, me arrependo do que fiz Me perdoa meu amor Me chama outra vez Vai Me chama Eu vou querer voltar, eu vou te perdoar E que saudade dessa cama Me chama outra vez Vai Eu vou te fazer feliz, me arrependo do que fiz Me perdoa meu amor Simone e Simone, as coleguinhas Mão em cima tá barulho As coleguinhas Simone e Simone Tchau gente Prazer, que honra, obrigado 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 meu lindo Tchau coleguinhas